Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Caio e hoje estou aqui trazendo o Mario Kart 8 Deluxe. Galera, esse jogo aqui é muito legal. Pra quem não conhece Mario Kart, o que é uma coisa meio difícil aí, vale a pena dar uma conferida no jogo. É muito divertido. É aquele jogo de corrida com armas, né? Então a gente usa aí alguns itens pra tentar atrapalhar o nosso adversário e também pra nos ajudar aí apenas, como turbo e outras coisas. Bom galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha aí já de início, beleza? Se inscreva no canal se você ainda também não é inscrito e bora pro jogo. Bom, eu joguei ele um pouco, tá? Eu abri alguns itens, eu joguei mais nessa senha aqui, dá pra ver aí. Ainda não são todos os troféus tão bons, né? Dá pra melhorar. Eu acho que talvez ele, por eu ter pegado na 100, ele vale pra 50 também, né? Se eu pegar na 200, ele vai valer pros outros. Olha que legal, eu tenho aqui um negócio que as pistas são ao contrário, é o que parece. Bom, eu vou jogar aqui de início nessa 150, que eu não peguei nenhum troféu. Quem sabe depois eu jogue na 200, que é uma bagunça. Essa 150 já é meio difícil, meu. Eu ainda tô meio me acostumando com o jogo. Temos aqui alguns personagens, né? Um personagem que eu tô gostando de jogar é essa Inkling Girl aqui, do Splatoon. É bem interessante, ela tem a opção de cores aqui, né? Mas temos outros personagens também bem legais, Donkey Kong. Temos o Yoshi, temos o Toad, o Mario e o Link aqui também, é bem interessante. Mas vou jogar com ela aqui, vamos ver. Eu curto o estilinho dela. Temos aqui também algumas opções de customização para a nossa moto. E essas customizações aí podem alterar o desempenho, né? Então aqui dá pra gente ver o desempenho de como vai ficar a moto. Depende muito também do tamanho do personagem. Como ela é um personagem menor, é mais leve, né? Então, por exemplo, se eu deixar aqui, ó... Vou pegar uma bem fácil de identificar. Essa roda roxa e esse azar delta. A velocidade, ela fica com 4, fica 2,5 de aceleração, 3,5 de peso. Se eu colocar, por exemplo, um outro personagem aqui... Vou colocar o Bowser aqui com essa mesma configuração, ó... Ele fica com a velocidade lá em cima, a aceleração fica baixa. O peso fica bem pesado também, porque ele é pesado, né? Assim, eu também gosto bastante dessa configuração aqui, porque ele vira bem. Ele vira bem, sendo pesadão. Mas vamos jogar aqui com ela por hoje. Vou colocar aqui uma... Vou tentar fazer uma coisa bem básica, tá? Aqui eu acho que tá legal. Vou bem padrãozão mesmo. Aqui, ó, com a rodinha amarela. Ficou interessante. E vamos jogar aí o primeiro curso aqui, o Mushroom Cup. Então aí, galera, logo de início aqui, ó... Tem o truquezinho da saída, da largada, né? Segundo o meu amigo Bruno, você tem que segurar no 2 e o pra frente. E você sai com o turbo e dá certo o negócio mesmo. Mandar o turbinho aqui, ó... E driftão na curva. É, eu não joguei aqui no 150 ainda. Tava jogando só no mais fácil ali, quase, né? O 100 é a... Sei lá, um médio, talvez. Errei feio essa bananinha aqui, hein? Nossa! Ah, eu já peguei esse item aqui. Ah, meu! Uma outra pegada boa é você, nessas rampas, qualquer pulo, né? Que seja, você tentar... Ah, na hora de pular, você aperta ainda o pulo e algum direcional. Pra ele dar, tipo, uma pirueta, alguma coisa assim. Ah, não vou usar isso aqui, não foi necessário. Ah, a outra menininha lá caiu. Putz! Caiu na banana lá e já era... Ah, roubaram meu item, meu! Roubaram meu item! Roubaram meu item e pintaram minha tela. Galera, aqui, jogando de um player só, é até tranquilo quando a turma... Putz! Vou tomar! Vou tomar e esse pulo não vai dar certo. Vai, vai! Quando a turma pinta a sua tela, dá pra ver bem aqui. Em volta. Quando tá jogando em tela dividida, meu, você não consegue ver nada. Nossa, os caras tão violentos aqui, meu! Vamos lá, vamos lá. Tô em terceiro lugar ainda, última volta. Olha, ela vai tacar aquele casco em mim, hein? Não sei eu tacar essa banana nela. Aí, galeria! Nossa, tem um casco aqui. Ai! Putz, putz, putz! Me perdi na curva ali! Ah! Aquele cascão azul ali, ó. Ferra todo mundo que tá em primeiro lugar, né? Nossa, salvo pelo casco azul no inimigo. Se fosse eu em primeiro lugar ali, eu tinha perdido essa corrida. Meu, as pistas desse jogo é uma coisa de doido. É muito maluca. É muito maluca. São malucas. Olha lá! Turbo! Esqueci! Esqueci! Fiquei morgando aqui. Uh! Ó, já pegamos primeira posição, hein? Eu acho que aquela treta do casco azul, a turma só pega na última rodada. Na última volta. O casco azul não tem o que fazer. Vamos ver. Nossa! Vem uma banana e vem um casco. E vem outro casco aí. Ah! Acho que ele bateu em alguma coisa lá. Putz! Eu vou guardar, eu vou guardar. Ah! Nossa, todo mundo me passou. Vamos lá. Esses últimos aqui dá pra pegar. Dá pra pegar no... Na corrida ainda. Não vou desperdiçar esse casco aqui. Agora, o próximo ali vai no casco. Aí! E essa bananinha aqui, ó. Eu vou usar ela. Tentar guardar ela pra defender algum casco que vier. Não ser que seja aquele casco azul lá. Que daí não tem jeito, né? Olha quanta banana! Putz! O ruim que ele só... Ah! Já era meu casco, minha banana. O ruim que só marca na tela ali do lado. Ah, do lado não. Atrás, o que tá vindo atrás de você. Quando é... Casco teleguiado. Coisas assim. Ó! Putz, quase fui numa banana. Eu vou guardar. Eu não tô vendo nada. Tá atrapalhando até. Putz! Aí! 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 Ah! Nossa, galera! O cara ficou na linha de chegada lá. Ele caiu na... O casco... Meu, é muito divertido. Tem umas coisas que acontecem, assim, de última hora. Se fosse um player lá, o cara ia estar com muita raiva de mim agora. Vai, agora vai Turba, hein? Aí! Aí! Vou apelidar de Turbão do Brunão. Ah! Piruetinha no pulo, sempre Eu acho que esses bichos aí do lado Se eu bobear e passar muito perto deles Eles devoram eu aí Eu vou colocar Aí, galera, deu certo O casquinho lá pra destruir O casco vermelho que tava vindo O casco vermelho é um casquinho chato também Vamos por aqui agora Acho que o percurso é praticamente igual Tem que tomar cuidado pra não cair fora Só Fazer um drift muito aberto E você cair fora da pista nessa hora aí Olha o casco, olha o casco Passou eu Ah, não, o casco só que passou, né Opa Vamos deixar esses cascos, né Como é que precisa O problema é que como eu tenho em primeiro lugar Ah, provavelmente vai vir Aquele bendito do casco azul Será que deu certo pra destruir Aquela... O vermelho? E aquele casco azul Acaba com a vida da gente E esse raio também A sorte é que estamos com um pouco de vantagem aí Do segundo lugar O segundo lugar é o carinha do Splatoon também Eu não sei se eles fazem isso De acordo com o personagem que você escolhe Porque parece que quando eu pego Essa menininha do Splatoon O segundo lugar costuma ser esse carinha mesmo Esse inkling boy aí Que no jogo do Splatoon É do time rival, né Vamos lá Vamos tentar um turbão aqui, ó Aí, galerinha Eu não fiz as contas Mas eu acho que essa aqui é a nossa última pista já Gastei um à toa Porque só de bater nela Já derrubei, ó Acho que era a Daisy ali Aí, ó Esquema é todo pulo possível Tentar fazer uma manobrinha Pra pegar um pouco de turbo Aí, galerinha Nossa, tá vindo um casco E ele vai pegar eu aqui no alto Miserável Essa sombra Deve ser algum pássaro voando, né Vamo aí, vamo aí Ah Nós estamos com uma vantagem boa de novo Essas fases, essas pistas Que tem bastante salto Nossa, quase que não deu Dá pra pegar uma vantagem boa Fazendo esses saltos com manobra Ah, já era, galera Já era, já era, já era Casco azul Casco azul bem no final Não, ainda tem outra volta Eu achei que o casco azul só vinha na Última volta Ah, não Nossa, eu joguei ali O negócio Ninguém vai ir ali Aí, galera Nossa, já era Se bem que o bichinho aí me ajudou Até que ele ajudou um pouco Nossa, vou passar pequeno Deu, deu Boa Nossa senhora Bom, abrimos uma nova Customização de veículo Vamo dar uma olhada O que que é O que seria Essa customização aí Olha que legal E bom, pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Não esqueça de largar aquele joinha legal aí Beleza Isso ajuda muito Pra eu saber que vocês gostaram do vídeo, né E trazer mais conteúdos desse tipo E também pra ajudar com o crescimento do canal também Beleza Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo também Com seus amigos aí Nas redes sociais E segue de volta em breve aí Com mais vídeos de Mario Kart E outros games também Então é isso aí Valeu E até o próximo vídeo Falou Tchau, tchau